De quinze anos em que vai, eu sou doutor e de sua moeda Eu estou com lela, do meu milagre serra É mesmo, é mesmo assim na rua Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Música 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 Música